O traje dos Ocultos, utilizado por Bayek em Assassin's Creed Origins, pode ser encontrado em Assassin's Creed Mirage. Tá em dúvida de como pegar esse traje? Então vem comigo! A primeira coisa que você tem que fazer é chegar no Distrito dos Comandantes, no Quartel General de Churta. Esse Quartel General é muito bem protegido, então você não consegue passar com a sua águia por cima. Além disso, ele também tem espinhos nas laterais desse Quartel General quase inteiro. Bem, pra pegar esse item, eu recomendo que você seja muito furtivo. Você vai chegar pela lateral, vai ter um parkourzinho pré-definido pra você subir ali, que vai ser justamente a única área sem espinhos. Subindo ali, você vai precisar ser furtivo, tá legal? A furtividade é sua amiga aqui em Assassin's Creed Mirage. Você só vai precisar finalizar dois ou três guardas dependendo da sua furtividade nesse local. Inclusive, um dos guardas é quem está guardando o baú que você precisa abrir. Então vamos pro traje, né rapaziada? Um traje bem bonitão aqui, que apesar de não ter o nome do Bayek, é o traje dos ocultos que ele utilizou em Assassin's Creed Origins, principalmente na sua DLC The Hidden Ones, ou os ocultos. E a vantagem que esse traje de dar, na verdade, é bem simples. Eliminações furtivas preenchem X%, né? Na primeira é 5%, na segunda é 10% e na terceira é 15% das parcelas de foco. Parcelas de foco que são aquelas barrinhas que, quando preenchidas, permitem que você utilize o foco do assassino, que é aquele assassinato em cadeia que é meio que um glitchzinho do Animus, uma mecânica nova dessa versão aqui de Assassin's Creed. Não esquece de entrar no meu grupo do Discord pra não perder nenhum conteúdo de Assassin's Creed aqui no canal e de se inscrever pelo mesmo motivo, tá certo? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu, fui!